E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava pronto para tirar só não tem nada com que tirar E aí E aí Caraca O maluco tomou o favor do tiro no joelho né Aproveitar para plantar minha árvore aqui né porque não Toma E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa o broto aí brotando É, vambora, vai Vambora, vambora, vambora Não Munição Subiu o morro Aparecendo o bop Vamo Cara, e essa skin aqui, vocês gostaram dela, mano? Esse cabelão rosa aí Pô, o cara não morreu de dó, velho Perfeito Mais ou menos Feia, pacas Tinha que tivesse a roupa do planeta natal dela Igual a da Ravena Ó, tem um banana Esse foi de uma árvore tirando em mim, Brasil Aí a Pati faria já Tá ligado, tá ligado? O cabelo assim fica mais bonita Mas atrapalha pra mirar, tá? Quanto mais brilhosa Quanto mais fogo Foguinho Coisinha que tem na tela assim Mais a sua mira vai embora, tá? Fica É, distrai, cara Você pode achar que não distrai Na hora que você tá olhando Mas é Inconscientemente Distrai sim, cara Eu sinto até de forma consciente Imagina inconsciente Só agora que eu fui olhar Pra skin direito, mano Ainda bem Porque se você tá olhando Muito pra skin Tá agarrado, mano Se você tá olhando muito pra skin Tu não tá mirando direito Já começa por aí Cara, o cara tá de predador, hein Respect Gosto do predador, velho Respect total Predador é nice, velho Ok Aí mentiu Que eu tomo esse dano Vou de pump, mano Ok Portátil pode ser Tá Cara Se eu conseguir pegar uma nuvenzinha Essa é boa Porque eu só tenho Eu não tenho nenhuma bolinha Na real Talvez tinha alguma coisa desse tipo Olha o malandro aqui Maladrai Ok Vou mandar ver Tá Deixa eu ver aqui Tá Onde é que serve? Vou embora O que é isso aqui? Não Caraca O cara é o The Flashman Vem Vem, Curioso Valeu, Curioso Valeu, Curioso Cara Agora a situação Não tá muito legal não, velho A realidade é essa Vou fazer um negócio aqui Já não aguento mais Mais uma é ban Pronto A gente vai clicar de novo Ou olhar pra essa mensagem de novo E eu vou banir Aqui é poucas ideias, mano Irritou Vazou Filha da puta Aí vai atrapalhar, hein Nossa Nossa senhora Caraca Agora não passou nem Wi-Fi, tá Não passou nem Wi-Fi, tá Eu tinha uma decisão a tomar Ou correr ou encarar Eu tomei a decisão errada Porque se ele tivesse com vida cheia Eu tinha morrido, tá Se ele tivesse full Eu tinha morrido, mané Não passou nem Wi-Fi, cara Acho que tem outro cara, mano Eu acho que tem outro cara Falando Ele foi embora Ih, ih Ih Olha o cara aí, mané Que que é isso, cara O cara foi picaretar o outro Roubei o kill Bem feito Qual é, gente? Pelo amor de Deus, mané Porra Um problema de cada vez, mané Porra Ah, que que é isso, cara? Lá vem o bom É isso, tamo junto Joga muito, hein Caralho, eu te torei o microfone agora Vem, pousa aqui Pode pousar, pode pousar Vem, 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 vem Isso, eu tô aqui, cara Tá perdido, amigo? Quer um mapa? Isso, entra no carro Que não dá pra entrar, boa Impressionante Que não dá pra entrar Bye, 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 bye E esse aqui que morreu de nada, de graça Cadê? Aquele abraço Não quero nada, tá bom A pior parte é achar os caras, né, mano Mais 10 kills no YouTube, pô, pior que eu não tô gravando, não Pô, cara, a minha mira tá certa, não pega Vai ver que tá errada, né Ah, morreu Beleza O cara do lado de um porco atirando com uma erra que é mais lenta do que sei lá o que Pronto, morreu Perfeito Eu vou roubar o porco dele, ó Toma Só que eu acho que são dois aqui, tá Esse aqui é o problema Dá pra cancelar o bagulho ou não dá Peraí eu corro Toma jogo Joga e joga e joga e joga É o mago prior Esse cara Mano Me dá um 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 sinal de vida pra eu saber onde você tá Pô, se não é ali, é aqui Se não é aqui, é ali É aqui, mano Esse cara tá aqui Esse cara tá aqui, velho Não sei se é nessa planta Não sei se é nesse mato Se é atrás dessa árvore Ó o cara aqui, velho Tô falando O drible aí O drible aldinho O drible aldinho Olha essa montada, Brasil Olha a tal da montada A tal da montada Nossa, pelo amor de Deus Quem monta, monta, velho Esquece Olha como é que nem monta Esquece Tik Tok A milhão Opa Perdeu, amigão É o mapa Vai Vai, Ravena Chat, bota o GG Cadê Cadê o GG Quero o GG Quero o GG Vai, Ravena Ah, não deu pra dar o Ki O poder do Ki Tchau